O perigo está nas ruas, por trás de cada rosto, de cada porta. Mas eles estão chegando. Olha que ralé. E estão armados até os dentes. Os bandidos que se cuidam. Quietinho aí! Porque eles não estão pra brincadeira. Bem-vindos à nova força policial. Vocês irão aprender a lidar com armas, procedimentos policiais, leis locais e muitas, muitas outras coisas. E estão dispostos a acabar com o crime Custe o que Custar. Eu que sinto, seu tira. Dá pra passar um filme nesse seu traseiro, seu gelé. Essa é a academia de polícia mais louca que você já viu. Não faça isso, não faça isso. Ah, porra! Eu vou fazer com que se arrependam de terem entrado aqui. Loucademia de Polícia. Cine Belas Artes. Neste sábado, 15 pra meia-noite. No SBT.